Os gatinhos tratados assim dentro de casa, brincando, eles vêm com um espírito de amizade, de carinho muito grande pelo ser humano. Os bengos originais que o Pet Club Ketori tem trabalhado e desenvolvido ao longo dos anos, estão muito bonzinhos, né? O bengal é um animal que qualifica a criação de quem curte gato. E não dá trabalho, né? Um gatinho é uma coisa incrível. O legal do bengal é que eles são muito participativos, né? Brincam o tempo todo com as crianças, criando nessas crianças aquela questão da responsabilidade, respeito à natureza. E a molecada brincando. E essa interação é tão agradável e importante no seio familiar, porque permite que as crianças tenham uma outra interação, além dos videogames, da internet e da televisão. Essa interação com os animais vai cultivando respeito, amizade, carinho, responsabilidade de cuidar de um animal, dedicando horas de lazer incríveis, satisfatórias, muito legais em família. Sai um pouco do virtual e vem para o mundo real. Isso é muito importante e que, infelizmente, às vezes faz falta nos dias de hoje. E com satisfação, o Pet Club, tanto na parte de cães quanto na parte de gatos, proporciona isso. E com satisfação, o Pet Club, tanto na parte de gatos,atteri o bebê, também tem uma grande 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 grande